Tem lua e Marte no céu, e eu vou perder nada, eu vou dar uma olhadinha, nem que seja de 5 minutos. Tá aqui o bichão, já tirei as proteções dele. Tá, vamos lá. Diagonal, que aqui dentro em alguns casos tem prisma, em outros tem espelho. A gente vai encaixar aqui a diagonal, ó. São várias etapas, certinho. Encaixa bem, bem, bem. Deixa pra vocês. Aqui, ó, vamos usar com os parafusos, soltar e prender novamente. Depois que a gente prende, a gente coloca o que a gente vai chamar aqui de ocular, ó. Isso aqui é uma oculazinha. Aí coloca aqui, e brau. O ar. E aqui a buscadora, a gente coloca o olho aqui pra procurar o objeto, lua, planeta, constelação. Procura aqui, e olha aqui, tá? E ali tá a outra parte que fica apontada pra o objeto. Próximo passo, colocar o tubo no tripé e parafusar. Porque é tudo parafusado, né? Pra deixar bem preso. E agora é só apontar. Rezar pra ter pouca luz. Porque quando tem muita luz, é claro que a gente não consegue localizar bem os objetos. Certo? Prende bem aqui, e agora vamos ver o que é que eu consigo capturá-lo. É o que você procura aqui na ocular, depois que você coloca o olho aqui, que você vê a lua por aqui. Aí você, quando você centraliza, agora você vai procurar a lua aqui, ó. Aí ela vai tá aqui, bem no centro. Certo? Entrei agora rapidinho, vim pegar outras oculares, gente. Hoje tem alguns aglomerados, que é a coisa mais linda do mundo. Eu não tenho como fotografar, porque eu não tenho equipamento que suporte tal definição. Que seria observar alguns aglomerados de estrela. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a foto do que eu estou vendo agora pelo meu telescópio. É incrível, gente. É incrível. É incrível. Aí você olha pra cima e você vê uma manchinha, como se fosse um bocado de estrela, sabe? Quando você olha, você é olho nu. Aí parece só um monte de estrela. Na verdade, é um aglomerado. Aí quando você aponta o seu telescópio, um binóculo, você vê o espetáculo que o céu traz. E que muitas vezes só é possível enxergar só você. Só você que pode enxergar aquilo. Então, eu vou mostrar aqui. 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 Obrigado.